Fundada em 2001, a Academia de Letras e Artes de Pato Branco conta com 40 cadeiras e 32 confrades e confreiras. Recentemente, mais três membros foram empossados. Para a presidente da ALAP, Jurema Pereira, o sentimento de receber os novos membros é de alegria. Felizes também com os novos acadêmicos que de pronto aceitaram e pessoas muito bacanas mesmo que já na hora do convite já pensando em fazer planos para o próximo ano. E é de suma importância receber novos acadêmicos comprometidos com a causa, que a nossa causa é fomentar a cultura. Para os novos membros, fazer parte da ALAP é uma grande responsabilidade. No entanto, todos estão ansiosos para o início das atividades no próximo ano. A expectativa é muito grande, né? Porque desde sempre trabalhar com arte, com a literatura, que é a minha área, é uma paixão. E aí estar dentro da ALAP, que trabalha com isso, é um casamento perfeito. Então, penso que teremos bons e produtivos trabalhos para frente. Nós temos um estudo que diz que cada real investido pelo poder público na cultura retorna 14 reais para cada real investido e 1,3, 1,4 reais para os cofres públicos. Então, essa é a nossa expectativa, defender a cultura, produzir cultura e, por que não, torná-la mais valiosa e mais acessível a todos. É um abrir a janela e encarar todas as possibilidades que existem, não se importando com o que realmente está lá, mas é a possibilidade que você cria. Com 21 anos de história, a ALAP promove ações para a difusão da arte e da cultura local e regional. É uma entidade sem fins lucrativos e os eventos promovidos por ela são gratuitos para a comunidade. A gente tem ido às escolas, especialmente às escolas do município, nós temos ido para oferecer a eles exposição de arte, exposição de poesia, declamação e oratória, como incentivo a que eles participem, a que eles percam a inibição de falar em público, percam o medo de escrever-se, de manifestar-se e escrever o que eles possam transmitir os seus sentimentos. E aí